Música Chamo-me Ricardo Gonçalves e sou doutorado em Economia. Em teoria, sou um investigador, mas eu gosto de pensar que na verdade sou mais um descobridor. Não que o seja verdadeiramente, faltam-me seguramente muitas características, mas o interesse e gosto de descobrir e aprender coisas novas, de procurar e percorrer novos caminhos, esse seguramente está lá. Por exemplo, é-me difícil caracterizar o que é a minha área de investigação. Analisei tantos temas e tão diferentes que eu não a consigo definir bem. Talvez possa dizer que no início me interessei pelo comportamento das pessoas, o que as faz tomar as decisões que observamos no contexto específico de leilões. Como é que as pessoas decidem o que licitar? Essa decisão depende do quê? Mais tarde começou a interessar-me o comportamento das empresas. Em contextos concretos, o que motiva a tomada da decisão das empresas? Finalmente, cheguei ao ponto em que me encontro hoje. Tentar compreender como é que as decisões das pessoas e das empresas são influenciadas pelo enquadramento institucional em que se encontram. Dizê-lo desta forma aparentemente simples, esconde todo o universo de perguntas. Ir à descoberta de respostas para estas questões é um processo fascinante. Sobretudo pela companhia que temos. Trabalhar em equipa é em si mesmo um processo de descoberta do outro, de outras formas de pensar, de outras formas de trabalhar. Como em tudo na vida, temos muitas e boas surpresas, mas também desilusões. Mas o que importa é aprender em conjunto, descobrir em conjunto, conversar, discutir, divertirmos, porque quando deixamos de ter prazer no que estamos a fazer e com quem estamos a fazer, mais vale parar. Os fins não justificam os meios. Com sinceridade, investigar não é assim tão diferente de tantas outras coisas que faço e que me interessam, como desporto, futebol, correr, andar de bicicleta, nadar, descobrir coisas novas no montanhismo ou no alpinismo, atividades que faço com regularidade. E viajar, claro. Decidir com quem ir, para onde ir, como ir, onde ficar, por quanto tempo, o que ver, o que fazer e que é que isso é diferente de investigar. Mas no centro de tudo estão sempre as pessoas. A minha família, os meus amigos, os meus colegas. Descobrir pode acontecer em qualquer momento, com qualquer pessoa. Temos é que estar atentos e não ter medos ou preconceitos. Lembrando-nos sempre que o que tende a ficar na nossa memória são os desvios, o que não planeamos, o que nos surpreende, os obstáculos. Se isso for investigar, então talvez, mas só talvez, me possa considerar um investigador.